O Fábio é simplesmente fantástico, é quase uma pessoa única. É um indivíduo muito forte, muito baseado nos treinos da força, mas depois na vida pessoal é um bocadinho o oposto dessa situação. É muito amigo das pessoas, é um indivíduo bastante calmo. Quem conhece o Fábio Silva sabe que ele como pessoa é um indivíduo espectacular. É calmo, apesar de ter uma aparência bruta, que tem, não é uma pessoa tão grande que tem uma aparência bruta. Tem feito um percurso constante e consistente. É um atleta novo, e quando digo novo é um atleta recente no Strongman, digamos assim, e é novo a nível de idade, portanto é um dos valores que Portugal agora tem no Strongman. Amigo, acima de tudo é um amigo, sempre disposto a ajudar, sempre. É bastante humilde. Super simpático, não me conhecia de lado nenhum, disponibilizou-se logo para treinar comigo, para me dar as dicas e tudo mais. E a partir daí, começamos a desenvolver uma relação de amizade. Ele dá-me dicas, eu dou-lhe dicas. E está sempre disposto a fazer as nejas. Lá está, está tudo acima da diversão. Quem o vê a treinar, tanto vê ele a pegar em muito peso, como anda ali, dois ou três semanas, a fazer só técnica, com um indivíduo tão grande, a fazer com três quilos de homens, por exemplo, só para treinar a técnica. Neste momento, o Fábio tornou-se o homem mais forte de Portugal, contra tudo e contra todos. E agora que vai ser que tenha monedas, meus amigos. Estão prontos? A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver.